Era uma manhã ensolarada de verão na Antártica. Os pinhaizinhos estavam ansiosos para o último dia de aula daquele ano. A professora patagônica pediu que escrevessem seus planos para o período de férias e Geórgia era mais animada para contar para a classe o que escrevera. Todos sabiam que Geórgia queria conhecer uma praia com águas quentinhas, com coqueiros verdes e cheia de gente brincando, só não imaginavam o que estava para acontecer. Nesse exato momento, estava chegando um navio de turismo, navegando no mar gelado da Bahia onde Geórgia morava. Mesmo no verão, as águas da Antártica são geladas e as montanhas e geleiras permanecem cobertas de neve. Este cenário congelante era tudo o que a menina Júlia queria conhecer. Júlia viajava pela primeira vez para a Antártica com seu pai Vicente, um conhecido fotógrafo de pinguins. Ela dava pulos de alegria cada vez que avistava um iceberg ou uma baleia saltando no mar. Aquelas paisagens eram muito mais impressionantes ao vivo. Papai, olha só uma baleia jubarte e seu filhote. Sim, minha filha. Eu te disse que aqui você encontraria muitos animais. Acho que você nem reparou, mas estamos chegando na praia dos pinguins-rei. Júlia correu para o outro lado do navio e avistou de longe muitos pontinhos branco e preto na praia. Pegou sua mochila já preparada com roupas sobressalentes, óculos de sol, água, câmera fotográfica e protetor solar e entrou no bote com seu pai. Ao descer na praia, Júlia correu ao encontro dos pinguins, mantendo a distância que os turistas precisam ter dos animais. Ela parou e começou a filmá-los de longe. Foi quando Geórgia, a curiosa, foi saltitante ao seu encontro. A menina e a pinguinzinha se olharam e parecia que se conheciam há muito tempo. Júlia queria ser como Geórgia e Geórgia queria ser igualzinha àquela menina. Júlia entendia um pouco de pinguinês por já ter assistido a tantos filmes feitos por seu pai. Olá, meus... K-R-R-R-R. K-R-R-R-R. Eu me chamo Júlia. Estou muito feliz por você ter vindo falar comigo. Eu sempre quis conhecer os pinguins aqui da Antártica. Eu queria muito... Ser um filhote humano. K-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R. Os adultos são muito altos pro meu gosto, Aff. K-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R. As duas ficaram horas conversando sobre como era a vida de cada uma delas. O que gostavam de fazer e sobre seus sonhos. Júlia disse que morava no Rio de Janeiro, uma cidade no Brasil com muitas praias. Geórgia deu um pulo. Rio de Janeiro? Sério. Meu sonho é ir para lá. E eu queria morar aqui, nesse paraíso gelado. Aqui é tão tranquilo e maravilhoso. Bem que poderíamos trocar de lugar e se duas caíram na risada. Até que Georgia responde. Eu topo. Foi então que começou a correria. Sem pensar duas vezes, Júlia retirou de sua mochila as roupas extras que tinha levado. Tirou sua touca vermelha e deu para Georgia. A pinguinzinha vestiu o casaco amarelo de Júlia e um cachecol que ajudava a esconder seu bico. Júlia vestiu um casaco preto comprido sobre o suéter branco, uma touca em forma de pinguim e pegou emprestados óculos de sol de Georgia. Georgia entrou no último bote e foi para o navio, junto com o pai de Júlia, que achou a filha um pouco quieta e muito encasacada. Júlia falou sua última frase, sempre alerta, e ficou na praia junto com os outros pinguins. O horário da aula tinha acabado e todos ficaram até tarde na praia. Os pais dos pinguins foram chegando e chamaram os filhotes para entrar na água. Era hora do jantar. Júlia começou a sentir muita fome e tentou ir com eles, mas assim que colocou a mão na água congelante, desistiu do mergulho. Ela tinha levado na mochila algumas bolachas e chocolate e se escondeu atrás de uma pedra para comer. Mesmo assim, ainda estava com fome. Lá no navio, Georgia chegou admirando tudo. Tantas luzes brilhantes, aromas que nunca tinha sentido antes, sem falar na temperatura. Ah, tudo o que ela queria era um lugar quentinho. Todos estavam se dirigindo para um grande salão, cheio de mesas e cadeiras e pareciam com pressa. Era hora do jantar, ainda bem? Pensou Georgia. Estou com muita fome. Sentou-se numa cadeira alta, mas assim que viu a comida, perdeu o apetite. Vicente achou que sua filha estava muito estranha. Como assim? Não comeu nada e já foi para o quarto deitar-se. Júlia, você está bem? Achei que fosse me contar tudo o que viu na praia hoje. Para seu sonho conhecer os pinguins-rei? E aí? Georgia fez que sim com a cabeça e apontou para a cama, indicando que estava cansada. Lá na praia, todos já tinham ido descansar na pinguineira, depois de um dia agitado. Júlia começou a sentir muito frio, sentia falta de sua cama quentinha, o chocolate quente antes de dormir, seu ursinho de pelúcia e o beijinho de seu pai. Na manhã seguinte, Georgia se levantou cedinho com muito calor e fome af. Eu preciso comer crio, estou faminta. Georgia foi até o convés do navio e ficou olhando o mar e imaginando cardumes e cardumes de crio, seu prato favorito. Foi então que ela se jogou no mar para poder matar sua fome. Foi uma correria só, alguns turistas começaram a gritar, Menina ao mar! Menina ao mar! Vicente ficou desesperado e saiu de bote atrás da filha. Ela nadou muito rápido e chegou logo à praia. Que estranho, Júlia nada como um pinguim, pensou Vicente. Será que estou vendo coisas? Ela foi nadando em direção à praia e quando Vicente chegou mais próximo, viu a Júlia de verdade acenando e gritando, Papai! Papai! Estou aqui! Que confusão é essa, Júlia? Me desculpe, papai. É uma longa história. Meu amor, que susto! Georgia e Júlia se olharam e sorriram. Nesse momento, Georgia lembrou das aulas da professora patagônica. Cada um está adaptado a viver em seu habitat e tem suas comidas preferidas. E por isso, nossos habitats devem ser preservados. Júlia fez um sinal de sempre alerta e se despediu de Georgia, ficou olhando o navio se afastar até perder de vista, imaginando o dia em que poderiam se reencontrar. E se eu fosse uma pinguinha? Georgia encontra Júlia na Antártica. Sandra Freiberger Afonso, Flávia Santana, Rios e Silvia Dota.